Estamos com o Dr. Paulo Costa, presidente da Federação de Sinofilia do Estado de São Paulo. Dr. Paulo, boa tarde. Boa tarde. Nós estamos chegando ao final de uma exposição e qual é o balanço em relação às expectativas para ela? Um grande sucesso. A gente não poderia ficar mais contente, mais satisfeito com os resultados obtidos. Mais de 240 cães na primeira exposição do ano. São Paulo, mais uma vez, abre seus braços e seu coração para receber a gente de todo o Brasil. Eu tive a oportunidade e o prazer de poder conversar com muita gente de fora do Estado, gente do Rio Grande do Sul, gente da Bahia, gente de Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina, que vieram aqui prestigiar essa exposição e estamos encantados com os resultados. São os mais positivos. Esse complexo de exposição é absolutamente magnífico. São 8.500 metros quadrados de área coberta. As instalações são impecáveis e é assim que a gente mostra como é que se faz a verdadeira sinofilia. Quer dizer, com amizade, com carinho, com respeito, com agregamento dessa gente toda que vem para cá partilhar conosco esse amor que a gente tem, esse amor incondicional pelos nossos amigos de quatro patas que são os cães. Sucesso, sem dúvida nenhuma. Eu já tenho que agradecer a todos. Em relação aos profissionais que estão aqui participando, juízes, atos, auxiliares, o que o senhor tem a dizer a respeito disso tudo? É muito prazeroso você conseguir reunir o que a gente pode chamar hoje da nata da sinofilia brasileira. Nós temos aqui os melhores renders, os melhores profissionais, cães oriundos de vários locais, profissionais qualificados que vieram especialmente para este grande evento que se tornou agora o mini festival de verão, antes o festival de verão, mas o mini festival. Então as expectativas superaram o que nós aguardávamos. Uma exposição com quase 250 cães é sem dúvida nenhuma um grande sucesso. Isso sem contar as exposições especializadas que aconteceram já na data de ontem e que vão deixar indeléveis marcas na qualidade do aprimoramento, da criação neste país. É assim que se faz sinofilia. Nesse final de entrevista, o que gostaria de falar a respeito da sinofilia em São Paulo e no Brasil? É desejar a sinofilia do Brasil e a de São Paulo que pense mais profissionalmente, que esqueça o amadorismo, que se comece a pensar em termos de profissão sinófila, porque o esporte sinófilo hoje rende uma quantidade de dinheiro impressionante a um grande mercado consumidor, rende uma quantidade impressionante de impostos ao governo. Portanto, é um mercado potencialmente crescente e que merece, por nossa parte, dirigentes e pessoas que têm a responsabilidade de fazer esse esporte ir para frente, merece da nossa parte a responsabilidade de pensar melhor nele, de estudar melhor esse esporte, de forçar situações para que nós possamos ter mais e mais expositores, mais e mais criadores e com isso conseguimos ampliar o nosso mercado, ampliar o nosso espaço e ampliar nossas exposições. É isso que eu penso para todos. Ok, doutor Paulo Costa, muito obrigado e muito sucesso. Obrigado, obrigado, Araca. Muito obrigado. Obrigado.